Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O destaque deste vídeo não é apenas um projeto, nem um artigo específico, mas uma quantidade gigantesca de artigos que foram enviados pelos leitores. Naquela época nós fazíamos a Saber Eletrônica, a Eletrônica Total, isso já a partir de 1980. Então nós tínhamos lá nas revistas uma sessão em que a gente publicava os projetos dos leitores. Então os leitores tinham lá uma ideia, montavam alguma coisa, nos mandavam às vezes até só o circuito e eu tinha que fazer o texto, ou então eu tinha que arrumar o texto para poder dar mais explicações. E isso foi acumulando, acumulando a ponto de eu conseguir colecionar milhares deles. Quando a quantidade começou a aumentar, lá no conselho editorial da revista, a gente se reuniu e achou que seria interessante a gente, uma vez por ano, soltar uma edição especial de projetos dos leitores. Então nós começamos a fazer uma edição fora de série para a Saber Eletrônica, E depois quando nós lançamos a Eletrônica Total, nós passamos a lançar a Eletrônica Especial, Eletrônica Total, fora de série, a ET fora de série, a Eletrônica Total fora de série, e a Saber Especial também fora de série, que vocês têm uma descrição maior lá no artigo que acompanha a descrição deste vídeo, em que a gente mostra a capa de diversas delas. E foi interessante, porque nessa sessão também, nessa edição, a gente também colocava as fichas de service e alguns artigos de leitores que eram importantes para a gente. E a gente, então, tinha lá, nessa edição, o que a gente tem hoje das fichas de service que vocês veem na revista INCB Eletrônica. Então, a sessão de service e a sessão de projetos de leitores, ela foi criada naquela época já. A sessão de projetos de leitores, eu acabei, depois que as revistas se encerraram as suas atividades e que eu abri o site, eu acabei pegando os circuitos daquelas edições, que eram pequenininhos, e todos eles hoje estão lá no nosso banco de circuitos. Então, o banco de circuitos nada mais é do que também, não é só os projetos que saíram dos leitores, que publicaram na Total e na Saber Fora de Série, mas também são outros circuitos que eu fui colecionando ao longo do tempo. É lógico que isso fez muito sucesso, porque a gente revelou, nessa sessão, gente muito boa, alguns dos quais, até hoje, são colaboradores nossos, como o nosso amigo Alexandre José Nário, nós temos o Gilnei de Castro Milha, nós temos o José Luiz de Mello, que era um fantástico colaborador também para a sessão de service. Nós tínhamos muitos que acabaram se revelando, inclusive depois, como articulistas. Eles começaram mandando os circuitozinhos para a sessão do leitor e também mandaram as fichas de service. O sucesso foi tanto que nós tivemos uma edição especial da Fora de Série da Saber, em que a gente começou a dar prêmios, e nessa edição em especial, os prêmios eram grandes. Então, todo mundo queria participar da edição Fora de Série. E eu tive muito problema nessa época, porque, de repente, chegou para a redação, vamos dizer, chegaram quase mil projetos, e eu só tinha espaço para colocar um número limitado. 33 projetos, 34 projetos. Como fazer? Então, eu tive que selecionar os projetos. E não era muito fácil. Não era fácil porque muitos leitores chegavam a mandar os seus projetos desenhados em guardanapos de bar. Ele teve a ideia lá, na hora que estava conversando com os amigos, pegou um guardanapo de bar e desenhou lá na hora o circuito e me mandou. E sem indicação nenhuma. Então, eu tinha que adivinhar do que se tratava. Ele enfiou simplesmente no envelope, eu sabia o nome e o endereço. Aí, olhando lá o bichinho, aquele projeto, aquele esquema, eu deduzia. Ah, isso aqui é um transmissor de FM com a modulação feita com um alto-falantezinho no emissor. E, às vezes, ele tinha o problema também de desclassificar o projeto, porque faltavam valores. Ou então, a gente percebia claramente que o esquema estava errado. Então, a gente fazia uma análise. É lógico que essa análise não era 100%. A gente ia descobrir, depois da edição, há algum tempo, que um determinado projeto enviado por um leitor apresentava sérias dificuldades de funcionamento. A gente tinha problemas de componentes mal utilizados para a função. Por exemplo, o sujeito pegava um diodo 4002, que suporta, no máximo, uma tensão inversa de pico de 100 volts, e colocava numa fonte ligada na rede de alimentação de 110. É lógico que não se recomenda. Em alguns casos, eu fazia a alteração. Quando eu percebia que era um valor de componente, um tipo de componente que não se casava com o projeto, eu mesmo trocava o valor na hora de fazer a publicação. Então, assim, todos os nossos esquemas que os leitores enviavam, eles tinham que ser redesenhados. Em alguns casos, na maioria dos casos, eram circuitos que eu já conhecia de velho, porque, às vezes, o sujeito pegava, o colaborador pegava no circuito antigo, e simplesmente fazia uma modificação. Então, eu tinha certeza absoluta de que ele funcionava e não precisava experimentar. Em alguns casos em que as dúvidas existiam e o circuito era relativamente simples, eu experimentava. E se a dúvida era muito grande, eu desclassificava. Então, nós tivemos aí muitos circuitos desclassificados. E os prêmios, inicialmente, eram multímetros, eram revistas, assinaturas de revistas, livros, né? Até que chegou uma edição especial, eu não me lembro se foi essa daqui, mas nós chegamos a ter edições especiais em que os prêmios eram grandes. E uma delas foi uma viagem para conhecer as instalações elétricas da CID Informática, lá em Contagem, em Minas Gerais, para ver como era fabricado um circuito integrado. Foi um sucesso, né? Eu fiz a viagem junto com o ganhador do concurso, não me lembro o nome, logo, logo eu vou localizar a revista que tem lá o ganhador. Tem, inclusive, fotos, eu, ele, o pessoal da CID Microeletrônica, lá na fábrica de Contagem, visitando toda a linha de produção de como era feito um circuito integrado naquela época no Brasil. Então, a edição, a série, fora de série, a série de circuitos dos leitores, como também era conhecida, fez muito sucesso. Nós chegamos a soltar, se não me engano, foram mais de 20 edições por quase 20 anos sucessivos, porque teve até época em que saíram duas por ano. Então, realmente, foi uma sessão, uma série de circuitos que fizeram muito sucesso. Olha aqui, fonte potente de 13 voltos, 20 amperes, que foi enviado por eleitor Vinícius Alves de Oliveira. E nós tínhamos aí, esse aqui não precisa dizer, José Adelmo Costa, Valneiro Santos Gonçalves, colaboradores assim, que marcaram época. E vocês podem ver aqui embaixo, Alexandre José Nário, também grande colaborador até hoje. Essa revista que eu estou pegando aqui, ela é de dezembro de 2004. E nós temos anteriores, com projetos sensacionais de leitores que fizeram essa parte da nossa vida, de sucesso. Projetos, artigos, edições que marcaram época. E eu faço um convite. Nós estamos voltando com essa sessão. Se você tem um projeto, ou um circuito, ou uma ideia, mande para a gente. O pessoal de Service já faz isso. Nós temos na revista INCB já a sessão de service. E quem está hoje sendo o maior colaborador é o fabuloso aí, Alexandre José Nário. Mas você também, você pode colaborar. Você pode mandar o seu projeto. Quando nós tivermos um número suficiente de colaboradores, certamente nós vamos fazer aqueles velhos concursos que a gente fazia no passado, sorteando coisas como multímetros, sorteando coisas como kits e outros muito mais. Se você gostou desse vídeo, veja mais aqui na descrição. Veja também os links que ele fornece lá para o banco de circuitos e para a sessão de service e para a revista INCB e você pode baixar gratuitamente. Deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal. E inscrevam-se no nosso canal.